Já falamos sobre a importância do contexto bíblico aqui no canal, mas há sempre algo novo a descobrir. Neste vídeo vamos explorar alguns aspectos do contexto bíblico e mostrar como ele pode aprofundar sua compreensão de passagens bíblicas que você já conhece. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Por aqui a gente mergulha a fundo nos estudos bíblicos, ou seja, o estudo da Bíblia Sagrada, da Teologia e da Vida Cristã. E se você busca uma interpretação mais profunda da Bíblia, este é o canal para você. Então ajude no crescimento do canal, deixando o seu like, sua inscrição e também é importante você clicar, ativar o sininho das notificações. E para quem gosta de estudar mais a fundo, o texto desse vídeo e dos demais vídeos aqui do canal já estão disponíveis no formato PDF lá na área de membros. Para ter informações como se tornar membro, clique logo aqui abaixo do vídeo no botão Seja Membro. Agora vamos ao tema do vídeo, se aprofundar um pouco mais na interpretação bíblica, conhecendo algo sobre texto e contexto bíblico. A Bíblia é um livro repleto de histórias, ensinamentos e profecias que tem moldado a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. No entanto, para extrair todo o seu potencial e significado, é fundamental ir além de uma leitura superficial. O estudo aprofundado do texto bíblico, considerando o seu contexto histórico, cultural, teológico, religioso e literário, é determinante para uma compreensão precisa e relevante dos seus ensinamentos. Diante disso, surge uma pergunta. Mas por que estudar o contexto bíblico é tão importante? Primeiramente, para evitar interpretações bíblicas errôneas, pois ao desconsiderar o contexto, podemos chegar a conclusões equivocadas sobre o significado de um versículo ou de uma passagem bíblica. As palavras e expressões usadas na Bíblia tinham sentidos específicos em sua época e cultura. Tudo isso pode diferir dos nossos dias. Além disso, compreender a intenção original, ou seja, o contexto, nos ajuda a entender a intenção do autor bíblico ao escrever determinado texto bíblico. Qual era o público-alvo? Qual era a situação histórica? Quais eram os desafios enfrentados pelas pessoas naquela época? As respostas para estas perguntas nos permitem compreender melhor o propósito da mensagem bíblica. Quando se compreende o contexto bíblico, podemos aplicar os ensinamentos bíblicos de forma relevante. Pois a Bíblia Sagrada é um guia para vivermos uma vida plena e significativa em qualquer época e cultura. Tudo isso proporciona desenvolver uma fé mais profunda. E ao compreendermos a riqueza e a complexidade das Escrituras Sagradas, nossa fé se torna mais robusta e resistente às dúvidas e desafios. Agora, vamos mergulhar um pouco mais profundo, compreendendo o texto bíblico e contexto bíblico. Um fato é determinante. É que todo texto bíblico está inserido dentro de um contexto. Mesmo os textos poéticos, proféticos e parábolas estão inseridos dentro de um contexto. Enfim, o texto bíblico não está solto no tempo e no espaço. Cada palavra tem um sentido de estar ali naquele texto. E mesmo que sejam palavras de Deus ditas a um profeta, existe uma intenção de Deus para que estas palavras sejam ditas. Então, temos dois elementos, o texto bíblico e o contexto bíblico, onde o texto bíblico está inserido. Assim, temos o texto bíblico, que é qualquer passagem escrita encontrada na Bíblia. São narrativas, poemas, cartas, leis, profecias e outros tipos de textos que, juntos, compõem os livros da Bíblia Sagrada. Já o contexto bíblico é o cenário histórico, cultural, social e literário, em que um determinado texto bíblico foi escrito. É como um quebra-cabeça, onde cada peça, o contexto, se encaixa para formar a imagem completa, o significado do texto. Por exemplo, o Salmo 126, que nos diz Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e, por isso, estamos alegres. Este maravilhoso Salmo tem como seu contexto o momento em que os judeus regressavam para suas terras em Judá, o Reino do Sul, após 70 anos de cativeiro iniciado pelos babilônicos e encerrado pelos persas. Então, ao lermos este Salmo, precisamos ter a compreensão que a sua letra poética é um louvor a Deus, por Deus ter trazido o seu povo novamente para a terra prometida. Desta maneira, temos o texto do Salmo 126 inserido dentro de um contexto histórico. Nesse sentido, podemos afirmar que existem diversos tipos de contextos bíblicos, como o contexto histórico do Salmo 126. Nesse contexto histórico, há um evento histórico que levou o autor a compor este Salmo. Muitas vezes, o contexto histórico não está nítido no texto. Assim, é necessário recorrermos aos dicionários bíblicos, comentários bíblicos e bíblias de estudo. Um outro exemplo a ser observado é o texto do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Neste texto relatado somente por Lucas, encontramos uma grande parábola das coisas perdidas e reencontradas, ou um texto que contém três parábolas que falam sobre as coisas perdidas e reencontradas, como a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. É interessante que o contexto deste texto está no próprio texto, ou seja, não é necessário recorrer aos dicionários e comentários bíblicos para que se possa compreender qual é o contexto deste texto. Ou seja, o motivo que levou Jesus a pronunciar estas parábolas está no próprio texto. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com ele. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, Aqui está a razão de Jesus pronunciar estas parábolas, a murmuração dos membros da classe religiosa dos judeus, no caso, fariseus e escribas, por Jesus estar recebendo e se alimentando junto com pecadores. Isto é, Jesus, ao ouvir esta murmuração dos fariseus e escribas, inicia as parábolas que falam exatamente sobre as coisas perdidas, no caso, os pecadores, que ele recebia e se alimentava com eles. É interessante observar que no final da parábola do filho pródigo, o filho mais velho se revolta contra a atitude do pai por ter recebido o filho mais novo, demonstrando claramente o sentimento da classe religiosa de Israel, ao afirmar, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Para finalizar este estudo sobre texto e contexto, mais um exemplo é encontrado na epístola de Paulo aos Gálatas. E ao estudarmos esta rica epístola paulina, precisamos ter em mente o motivo que levou Paulo a escrever aos irmãos da região da Galáxia. E tratando-se de epístola, todas as epístolas têm situações a serem tratadas. E mesmo que haja uma saudação inicial e uma saudação final, o contexto de uma epístola é para tratar alguma situação específica, que estava acontecendo em determinada comunidade de crentes em Jesus Cristo, no tempo do Novo Testamento. Agora, na epístola de Paulo aos Gálatas, logo no início da carta, encontramos o apóstolo Paulo manifestando sua indignação aos crentes gálatas. Por que o apóstolo Paulo estava tão indignado, a ponto de chamar os gálatas de inconstantes? A resposta a esta pergunta é o contexto da epístola, isto é, o motivo principal que levou Paulo a escrever aos gálatas. O contexto desse escrito paulino era que os crentes gálatas, que na maioria eram gentios convertidos ao Evangelho, estavam sendo influenciados pelos judeus convertidos, a adotarem em sua maneira de viver nos cultos a Deus, elementos do Antigo Testamento, já cumpridos em Jesus Cristo, mediante sua morte na cruz. Ou seja, para estes crentes judeus, a obra de Cristo não foi suficiente. Assim, deveriam ainda manter certos ritos do culto judaico e práticas de vida de acordo com as leis e tradições dos judeus. E ao saber disso, o apóstolo Paulo, após a sua saudação, já começa a apresentar a situação, onde ele escreve a partir do versículo 6, Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou à graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, preguem um Evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Neste caso, o contexto não está muito nítido na epístola, apenas informa que pessoas dentre os crentes gálatas queriam perverter o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciado pelo apóstolo Paulo. Neste caso, o auxílio de um dicionário bíblico, comentário bíblico e uma bíblia de estudos auxilia muito na compreensão do contexto bíblico desta epístola. Existem outros contextos bíblicos, como o contexto histórico, a época em que o livro foi escrito, os eventos históricos que influenciaram e as condições sociais e políticas da época. O contexto cultural, a cultura, os costumes e as crenças das pessoas que viveram na época em que o livro ou o texto bíblico foi escrito. O contexto literário, o gênero literário do texto, narrativa, poesia, carta, profecia, parábola, novela, etc. Sua estrutura e as convenções literárias da época. E também o contexto teológico, a teologia do autor bíblico, seus objetivos e a mensagem central que ele busca transmitir no escrito produzido por ele. Pois bem, vimos alguma coisa sobre texto bíblico e contexto bíblico. Lembre-se sempre que todo texto bíblico está inserido dentro de um contexto bíblico. E para compreendermos melhor o sentido, o propósito de um texto bíblico, é necessário, é determinante entendermos, compreendermos, sabermos o contexto bíblico onde este texto bíblico está inserido. E como foi apresentado, muitas vezes o contexto bíblico está no próprio texto, mas, em outras vezes, é necessário recorremos a um dicionário bíblico, a um comentário bíblico e até mesmo a uma bíblia de estudo. Muito obrigado por sua preciosa audiência aqui no canal. Um abraço e até um próximo vídeo.